Vai Ser Difícil Minhos são difíceis de esquecer Eu sou um louco apaixonado por você Toda manhã eu sinto teu perfume no ar À tarde e à noite te vejo em todo lugar Eu sinto teu corpo molhado de prazer Eu cheio tua boca, teu beijo, não dá pra esquecer Toda manhã eu sinto teu perfume no ar À tarde e à noite te vejo em todo lugar Eu sinto teu corpo molhado de prazer Eu cheio tua boca, teu beijo, não dá pra esquecer Vai Ser Difícil Controlar Essa Paixão E vai ardendo, vai ferrendo dentro do meu coração Os teus carinhos são difíceis de esquecer Eu sou um louco apaixonado por você Toda manhã eu sinto teu perfume no ar À tarde e à noite te vejo em todo lugar Eu sinto teu corpo molhado de prazer Eu cheio tua boca, teu beijo, não dá pra esquecer Toda manhã eu sinto teu perfume no ar Toda manhã eu sinto teu perfume no ar À tarde e à noite te vejo em todo lugar Eu sinto teu corpo molhado de prazer Eu cheio tua boca, teu beijo, não dá pra esquecer Toda manhã eu sinto teu perfume no ar Toda manhã eu sinto teu perfume no ar Toda manhã eu sinto teu perfume no ar À tarde e à noite te vejo em todo lugar Eu sinto teu corpo molhado de prazer Eu cheio tua boca, teu beijo, não dá pra esquecer Toda manhã eu sinto teu perfume no ar À tarde e à noite te vejo em todo lugar Toda manhã eu sinto teu perfume no ar 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 Todos me chamam de burro, mas burro eu não sou Ainda quero estudar e me formar doutor Fala bem bonitinho Ingrês e português Enquanto a hora não chega Eu falo mesmo do meu burrez Fala bem bonitinho Ingrês e português Enquanto a hora não chega Eu falo mesmo do meu burrez É mais melhor ficar assim É mais melhor ficar assim Burrinho analfabeto Mas com uma mulher Só para mim É mais melhor ficar assim É mais melhor ficar assim Burrinho analfabeto Mas com uma mulher Só para mim Mas com uma mulher Burrinho analfabeto Maduro eu não sou Ainda quero estudar E me formar doutor Fala bem bonitinho Ingrês e português Enquanto a hora não chega Eu falo mesmo do meu burrez Fala bem bonitinho Fala bem bonitinho Ingrês e português Enquanto a hora não chega Eu falo mesmo do meu burrez É mais melhor ficar assim É mais melhor ficar assim Burrinho analfabeto Mas com uma mulher Só para mim É mais melhor ficar assim É mais melhor ficar assim Burrinho analfabeto Mas com uma mulher Só para mim É mais melhor ficar assim É mais melhor ficar assim Semenária Bem bonitinho É mais melhor ficar assim É mais melhor ficar assim Mas com uma mulher Eu vou ir te ver no tempo Quando checking Ela é demais Só gosta de rapaz Apesar da idade Ela mexe, geme e ainda pede mais Gosto do seu jeito É lindo o teu andar Teu corpo está perfeito Eu quero te amar Mulher 69 Mulher de posição Você mexeu comigo Parece castigo É teu meu coração Mulher 69 Mulher de posição Você mexeu comigo Parece castigo É teu meu coração Ela é demais Ela é demais Só gosta de rapaz Apesar da idade Ela mexe, geme e ainda pede mais Gosto do seu jeito É lindo o teu andar Teu corpo está perfeito Eu quero te amar Mulher 69 Mulher de posição Você mexeu comigo Parece castigo É teu meu coração Mulher 69 Mulher de posição Você mexeu comigo Parece castigo É teu meu coração Mulher 69 Mulher de posição Você mexeu comigo Você mexeu comigo Parece castigo É teu meu coração Mulher 69 Mulher de posição Mulher de posição Você mexeu comigo Parece castigo É teu meu coração Mulher 69 Mulher 69 Meu coração Anda doido pra amar alguém Que não tenha ninguém Um dia eu sei que eu vou encontrar O amor Que vivo a procurar Por que você não aparece Meu bem Sei lá Eu vivo a perguntar O meu carinho Eu quero te dar Beijar Meus lábios E te amar Então vem E te quero Meu bem Dói demais Dói demais Essa minha Solidão Dá vontade De chorar Com essa dor Vem querida Pros meus braços Meu amor Meu coração Meu coração Anda doido pra amar alguém Que não tenha ninguém Um dia eu sei que eu vou encontrar O amor Que vivo a procurar Por que você não aparece Meu bem Sei lá Eu vivo a perguntar O meu carinho Eu quero te dar Beijar Meus lábios E te amar Então vem E te quero Meu bem Dói demais Essa minha Solidão Dá vontade De chorar Com essa dor Vem querida Pros meus braços Meu amor Eu te amo Eu te amo Amém Na dança da paixão você roubou meu coração Te agarrei devagarinho, ai que pura emoção Teu corpo coladinho e o suor a escorrer Meu xingado é puro e doce, faz qualquer um me tremer Vem, me entrega o teu corpo Vem, me deixa amar outro Vem, de carro todinha Vem, toda molhadinha Arriba! 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 A dança da paixão você roubou meu coração Te agarrei devagarinho, ai que pura emoção Teu corpo coladinho e o suor a escorrer Meu xingado é puro e doce, faz qualquer um me tremer Vem, me entrega o teu corpo Vem, me deixa amar outro Vem, te quero todinha Vem, toda molhadinha Arriba! Vem, toda molhadinha 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 Vem, me entrega o teu corpo Vem, me deixa marodo Vem, te quero todinha Vem, tu dá uma olhadinha Arriba! Arriba! Balanço um pouco Arriba! 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 Meu filho, você sabe o que é um nós nertino apaixonado? Pois é, é meu caso Tô atrás de uma mulher, mas uma mulher é boa pra casar Viu por quê? E muitas já sou rei Agora eu quero sabe o que, meu filho? Eu quero é uma queca Já procurei demais, uma linda mulher, mas todas que encontrei, juro não deu pé Já procurei demais, uma linda mulher, mas todas que encontrei, juro não deu pé Já namorei com russa, argentina, italiana, o que eu quero agora é uma checa bacana Já namorei com russa, argentina, italiana, o que eu quero agora é uma checa bacana Eu quero uma checa, eu quero uma checa Porque essa checa eu quero pegar Eu quero uma tcheca, eu quero uma tcheca, porque essa tcheca eu quero cheirar Essa tchequinha, essa é da boa, é original, é da tcheca e osnovac Mas essa tcheca é, melhor dessa mesmo que eu queria Já procurei demais, um ano na manhã, mas todas que encontrei, junão meu pé Já procurei demais, um ano na manhã, mas todas que encontrei, junão meu pé Já namorei com ruta argentina e italiana, o que eu quero agora é uma tcheca bacana Já namorei com ruta argentina e italiana, o que eu quero agora é uma tcheca bacana Eu quero uma tcheca, eu quero uma tcheca, porque essa tcheca eu quero pegar Eu quero uma tcheca, eu quero uma tcheca Porque essa tcheca eu quero cheirar Essa tá cheiradinha, meu filho Essa tá gostosinha Mas, ô tchequinha, fica a minha filha Tá lavadinha, isso aí, meu filho Fica a minha filha Eu gosto da tcheca lavadinha, cheiradinha Ei, distrato, é, distrato importado, viu? Deixa eu te dar um cheirinho aqui, vem cá, minha filha Eu quero uma tcheca, porque essa tcheca eu quero cheirar Eu quero uma tcheca, porque essa tcheca eu quero pegar Eu quero uma tcheca, eu quero uma tcheca Mas tu rei, mas tu rei, minha filha Mas tu rei Eu quero uma tcheca, eu quero uma tcheca Mas, 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 mas tu rei Ontem eu cheguei em casa Me vesti de homem até de lobisomem Juro não me arrependi Tudo que eu fiz foi pra salvar meu nome Escuta só A desgraceira Tem muito tapa nela Chute, pescoção E muita rasteira Escuta só A desgraceira Tem muito tapa nela Chute, pescoção E muita rasteira Chega mais vagabundo A vaca, macaco, galinha, perua Piranha, safada Queimador, tu tá me traindo De novo, tu vai apaiar Agora, safada Hoje eu cheguei em casa Encontrei a véia com o Ricardão Não pude fazer nada Porque ele é um cara grandão Escuta só E confusão Levei tapar na cara Surtir na bunda E muito tempo E muito tempo E muito tempo E muito tempo Diga mais aqui, Cornélio Chifrudo, piada, galinha Cabeça de boi Quem vai apanhar agora é tu, viu Quem mandou bater na minha mulher Bateu, levou E tu vai apanhar de mim, viu Eu sou tão macho, macho, tão macho Que até meu lado feminino é sapatão Viu, safado Vai apanhar agora Cornélio, safado Chifrudo, cabeça de boi Eu só quero saber se tu tava com a minha mulher mesmo Eu tava mesmo com ela E ela é daquele tipo gostosa Tu sabe disso, amor Vai com isso, rapaz Vai com isso, por favor E comigo é uma porrada, senhor Quando é tua banho, eu vou lançar a porra Vai com isso, rapaz Eu sou tão macho, meu Mulher, eu sou tão macho Ah, que medo, sai com medo Mulher, me ajuda 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 Ô maninha, essa é a dança pra você escorregar É a dança do quiabo que chegou para balar É assim, segura Tô chegando pra mostrar Uma dança bem bacana Que mistura short rag, prega lenta e baiana É salada de balé Vamos lá, rapaziada Tem que ter a junta mole Como se dança a lampada Já dancei mambo Carimbó e sirimbó Reboleja num chachado Dancei numa perna só Mas entre nessa Vou mostrar para vocês Vamos lá, rapaziada Essa dança é de três É a dança do quiabo É a dança do quiabo É o homem no meio Dançando com o sapatão e o piado A dança do quiabo Se dança assim Escorrega pra frente Escorrega pra trás Só não pode cair Tô chegando pra mostrar Uma dança bem bacana Que mistura short rag, prega lenta e baiana É salada de balé Vamos lá, rapaziada Tem que ter a junta mole Como se dança a lampada Já dancei mambo Carimbó e sirimbó Reboleja num chachado Dancei numa perna só Mas entre nessa Vou mostrar para vocês Vamos lá, rapaziada Essa dança é de três É a dança do quiabo É a dança do quiabo É o homem no meio Dançando com o sapatão e o piado A dança do quiabo Se dança assim Escorrega pra frente Escorrega pra trás Só não pode cair É a dança do quiabo É a dança do quiabo É o homem no meio Dançando com o sapatão e o piado A dança do quiabo Se dança assim Escorrega pra frente Escorrega pra trás Só não pode cair Vai, escorrega Escorrega no quiabo Menina Escorrega, rapaz Escorrega, viado Escorrega Escorrega com o sapatão Ah, tu tá gostando, hein Vai, escorregando Vai, escorregando Vai, escorregando Vai, já tá na barba É isso aí Tem que escorregar Só não pode cair Essa é a dança do quiabo Ele está chegando Seu chifre já dá pra anotar Esse boi é grande Não deixa esse boi escapar Ele está chegando Seu chifre já dá pra anotar Esse boi é grande Não deixa esse boi escapar Ele está chegando Seu chifre já dá pra anotar Esse boi é grande Não deixa esse boi escapar Segura o boi, segura o boi, segura o boi Segura esse boi Segura o boi, segura o boi, segura o boi Segura esse boi Segura esse boi Esse aqui tá gordo Esse aqui tá magro Parece um viado Esse aqui tá gordo Esse aqui tá magro Parece um viado Quando ele chega Segura esse boi 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 Segura esse boi